Fala madrugada, beleza? Estamos de volta aqui no canal para mais um vídeo da nossa Master League com o Wolfsburg. Por isso eu já conto com o apoio de vocês, galera. Estou com o botão do like aqui embaixo, se inscreve no canal quem não for inscrito e ativa também o sininho balançante aí para que o YouTube te informe que ainda vai sair um vídeo novo. Galera, no último episódio nós ganhamos o nosso primeiro título aqui, nós ganhamos o primeiro título do Wolfsburg com a focal, né? Com o professor David Wagner. Aí sim, hein, cara? Sensacional! Nós temos aqui mensagens para conferir. Nós temos o que aqui, ó? Jogo do torneio da focal. O Igorst foi escolhido como jogador da focal, cara. O Igorst é top demais, né? Vou até colocar ele como jogador favorito, né, cara? Jogador bem interessante, vou colocar aqui, ó. O Igorst. Outro jogador favorito, Bruno Henrique. Jogou bastante, cara. Outro que para mim está sendo muito bom no time, o Chico. Outro jogador que está indo bem, cara. Por mais que vocês não curtiram aí, para mim aqui, na resposta no campo, o Chico está indo bem pra caramba, tá, galera? Bom, é isso. Vamos lá, então, galera. Vamos conferir aqui também carreira de técnico, coleção de troféu. Nós temos aí o nosso primeiro troféu, o DFB Pocal, né? De 2019 para 2020. Sensacional, galera. E bora lá que nós temos partida contra o Werden Bremen, que está em segundo lugar no campeonato da Alemanha, na Bundesliga. Partida em casa, galera. Partida em casa contra o Werden Bremen. Bora lá na Volkswagen Arena. Fazer felicidade da nossa torcida que não pode vir ainda no estádio. Bora, Guilavogui. Mandou para o Brecalo. Brecalo segura, perde a bola. Barçagre deixou passar. Olha o Celk. Pode deixar não, Cor. Bartels chegou. Vigost abre aqui com o Mermade. Mermade pela ponta direita. Abriu para o Cor. Tem o Cor no meio. Para o Johnny. Bora o Johnny. O chute para o gol. Vem o Johnny de novo. Duas vezes, Johnny. Não conseguiu. Segura o Mermade. Enfiada de bola para o Wigost. Wigost mandou. Vem o Johnny. Boa, Johnny! Agora foi, Johnny! Johnny Gonçalves. O camisa 5 faz o seu. Finalmente! Depois de tanto insistir, né, galera? Vamos seguir mandando a bola no fundo das redes. Johnny Gonçalves. Anota esse nome aí. É outro jogador que está jogando muito bem o nosso time. Tem encaixado muito bem. Tem os seus dias maus, é claro. Mas Johnny Gonçalves. Camisa número 5 por enquanto. Mas a gente vai mudar o número dele assim que abrir a janela de transferência, tá, galera? Bola no fundo das redes de quem sabe fazer, né? Vamos lá, né, cara? A gente não tem muito o que perder, não, dessa distância. Então, bora, Castles. Vem, Castles. Enfia o pé na bola! Castles! E o goleiro defende! Valeu a pena, cara. Olha o Castles. Está treinando bem o Castles, hein? Castles. Explode a bola para frente. Vem com o Wigost. Wigost no Claudinho. Claudinho no Mermade. Bora, Mermade. Boa, garoto. Se adiantou de novo. Mermade, boa. Isso. Vem cruzamento. Para o Wigost! Caracas! Moleque! Wigost! Bola no fundo das redes, galera. Sensacional. Olha esse gol que ele fez. Mermade não desistiu. Partiu para cima. O zagueiro desistiu ali. Voltou para marcar. E o Wigost mandou num voleio, cara. Um voleio meio bicicleta. Bola no fundo das redes. Olha que golaço, cara. Que pintura! Wigost! Camisa número 9. Uma jogada top. Boa, Barzagli. Vem no Johnny. Boa, Johnny. No Wigost. O Wigost fez como quem não estava nem olhando. Deu um toque para o Claudinho. O Claudinho não chegou. Bora, 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 time. Vem, vem, vem. Barzagli. Você e o Kor. Vambora. Glavogui. Deixou o cara passar. Vem. Kestos no gol. Bora. Vem Demi nas costas. Vamo lá, time. É só pegar essa bola e segurar, cara. Não deixar os caras fazerem gol, não. Vambora. Vem, Schlager. Boa bola. Vem, Glavogui. Afasta! Ganhamos. Ganhamos aqui do Werden Bremen, galera. O segundo colocado perde para quem está na sétima colocação, hein, cara. Mas agora também o Wolfsburg, depois de ganhar um título, né, galera. Chega com tudo para cima deles. Pena que eu acho que esse foi o último jogo da temporada, tá, galera. E infelizmente a gente não conseguiu se classificar aí para a Champions League, né, cara. Pelo que tudo indica. Vamo conferir. Isso mesmo, galera. Último jogo da temporada. Última rodada a gente ganha aqui do Werden Bremen, que estava na segunda colocação. A gente ainda permanece na sétima colocação, infelizmente. O Werden Bremen caiu, porque perdeu da gente. E o Borussia Dortmund consegue ficar em segundo. By Leverkusen subiu para a quarta colocação. O Schalke 04 caiu para a quinta. Foi anunciada a seleção da Bundesliga, galera. Nessa seleção nós temos Andréas Pereira, o Igorst. Olha só, cara. Eu achei que o Bruno Henrique ia aparecer por aí. Mas tem outros jogadores aí, dos outros times. Anotem aí e já mandem como sugestão, galera. Quem sabe a gente não tenta contratar os caras e consegue contratar os caras para o nosso time. Hã, hã, hã? Gerrard recebeu uma proposta do Shannon Lunen, galera. Vamo dar uma conferida. Olha aí o nosso jogador favorito, galera. O Igorst. O Camisa 9 conquistou o título da Pokal. Foi o melhor jogador da Pokal. O artilheiro da Pokal, cara. Time do torneio da Pokal. Time da temporada da Bundesliga. Artilharia da Bundesliga. Ai, o artilheiro, cara. O Igorst. Tem mais coisa para falar do cara? Mano, sensacional, né? Não tem como ele não ser o nosso favorito. Gerrard recebeu uma proposta, galera, de 7 milhões. Ele que vale 16 milhões. Então, vou interromper as negociações. Se não for pelo valor do jogador, nem quero conversa. Mermed recebeu uma proposta do Cansador e Sapporo, galera. E Juan Alano recebeu uma proposta do Penharol. Vamos conferir. Mermed que vale 9 milhões, galera. Recebeu uma proposta de 5 milhões e 700. Vamos renegociar essa proposta aqui e tentar vender o Mermed pelo maior valor possível. Pegando 10% de cláusula de revenda. E Juan Alano recebeu uma proposta de 4 milhões. Ele que vale 7 milhões e 446 mil, tá? Vamos renegociar também aqui. Pedir 6 milhões aí pelo Juan Alano com 35%. Beleza? O Cansador e Sapporo mandou uma contraproposta aqui, galera. Vamos conferir. E o Penharol também mandou uma contraproposta em relação ao Juan Alano. E o Iguist agora tem uma nova habilidade de precisão à distância. Agora sim. Mermed recebeu uma proposta novamente de 6 milhões e 275 mil, galera. Não tem como a gente fechar nesse valor. Bora interromper aqui as negociações. E o Juan Alano também por 4 milhões, 456 mil. Ele que vale 7 milhões, tá? E tem uma cláusula de revenda de 35%. Não, cara. Vou interromper. Vou manter aí. Na reserva, é mais lucrativo pra nós. Olha só, galera. Estamos confirmados nos times que vão para UEFA ou Europa League. Beleza? O Schalke 04 mandou proposta aqui, querendo o David Wagner de volta, cara. Nem pensar. Deportivo Cali também mandou aqui proposta, galera. A gente não vai. E renovação do contrato, ok. Olha aí, galera. Tem alguns jogadores que vão se aposentar e nós temos o Ibra. Ibra e Imovich se aposentando, cara. Ibra e Imavich se aposentar. É triste, né, galera? Mas os dois times entrando em campo e a gente não tem torcida, infelizmente, por conta do Corvid, né, galera? Do Corvid. Vamos lá. Bola rolando. Vamos ver aqui se a gente consegue ganhar dos aposentados da temporada, cara. E lá, voguei no Chico. Chico na disputa com o Zlatan Ibra e Imovich. Bom, o Mermelio segurou, mandou para o William. William. Vem o toque. Vem no Mali. Mali no Chico. Vem o Chico. Vambora. Chico virou. Chico! Olha o Chico aí, galera. Chico bola no fundo das redes, cara. O nosso coreano barra brasileiro, cara. Chico. Ele segurou ali bem, cara. Conseguiu segurar bem ali, proteger bem a bola. virar e mandar no cantinho, que o goleirão já nem sabe onde é, cara. Está acabando o jogo, galera. Estamos ganhando de 1x0. Tranquilão com o gol desse aí, ó. O artilheiro. Chico. Será, cara? Chico artilheiro no próximo ano? Vambora. Olha o Chico aí. Vambora, Chico. Partiu, Chico. Segurou, Chico. Deu o toque. Mali de volta para o Chico, zagueiro. Não consegue tirar. E acaba o jogo, galera. Final de jogo. A galera se aposentando aí. Se despedindo. Com felicidade, mas infelizmente sem torcida, né, cara. Sem torcida, só torcida online. Para eles deve ser uma alegria e uma tristeza. Clayton recebeu uma proposta do Xanongu no Nen, galera. Levar o Clayton aí por 4 milhões. Pô, chineses. Vocês conseguem ganhar mais dinheiro com isso, cara. Sempre. Ó, vou pedir um pouquinho mais aqui para os chineses, tá, galera. Vou pedir aqui 6 milhões com 30% em relação ao Clayton. Vamos aqui encerrar a nossa temporada. E o Belizoglu falou ali, respeito, desejo tudo de bom ao clube. Foi uma boa partida e tudo mais. É isso aí, cara. Bora então para a próxima temporada, ficando como técnico deste clube. E ele tá chegando. É o Xaraui. Chegando é o Xaraui para conhecer o professor David Wagner. Conhecer aqui o clube. Conhecer as nossas bases de treinamento. E tirar aquela fotinha marota. David Wagner, queremos troçar os objetivos desse ano. Você acha que nós chegaremos com esse Enem com aonde? Precisamos de grana para montar um time mais forte para o ano que vem. E, de qualquer forma, nós precisamos classificar para UEFA Champions League. O que você acha? Olha, a vaga na UEFA Champions League seria ótimo para nós, tá, galera. Mas, a gente poderia falar, podemos terminar na metade de cima da tabela do campeonato. Com foco literal na Champions League, beleza? Então, vamos colocar isso aqui. Vou cair um pouquinho a moral ali do que eles querem. Eles estão falando ali que querem classificar para a Champions League. Eu vou falar que a gente vai ficar em sétimo ou melhor, tá. Mas, com a proposta da gente montar um time que até ganhe o campeonato. Será? Então, o Cor, galera, saiu do clube e não faz mais parte do time, assim como o Mali. Mas, é o Xarau e chegou junto com o Ivan, beleza? Nós temos aí também alguns jogadores que estão no final do seu contrato. Vamos ter que dar uma olhada. O que mais nós temos aqui? Brecau também saiu, não faz mais parte do nosso time. O Clayton parece que... Não, não recebeu proposta, não. Eu ia falar, parece que recebeu proposta, mas não. É o Xarau e entrou para o time. Vamos colocar aqui na pontuação geral. E é o Xarau e é o jogador mais forte do nosso time. Comenta aí embaixo, galera, por favor. Comenta aí embaixo se vocês acham que eu devo vender o Bruno Henrique para o Palmeiras. Eu acho que não, mas comenta aí embaixo, beleza? Bom, no time de juniores nós temos alguns jogadores novos, né. Neles nós temos o Ponzio, nós temos o Moretti italiano, nós temos o Branha argentino, o Sorrentino goleiro italiano, o Holandês Pieters, o Naldo zagueiro brasileiro, o Pelé da França, beleza? O Popov búlgaro, o Thomas da França, o Chahashrué do Marrocos, o Kirin Chile da Turquia, Silvestre argentino, Westwood da Irlanda, o Grant da Inglaterra, o Austin da Inglaterra, o Rux, o Roi da França, beleza? Temos também aqui o Castellani argentino, o Verdini argentino, quem mais? Eu acho que só. E o Felipe Meguioraro recebeu uma proposta do Nantes. Eu falei para vocês que ia chegar a proposta por algum goleiro? Felipe Meguioraro recebeu uma proposta de 73 mil, ele que vale 102, cara. Poxa, pelo menos paga 102, né, cara? Paga a rescisão aí, ó, 104, e aí o Felipão, 40%, beleza? Bom, vou fazer assim, galera, vou parando esse episódio por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esquece, galera, mandem sugestões de vocês aí, de jogadores que vocês acham que devam sair do clube, né? Jogadores que já fazem parte do nosso clube aqui, que devam sair, e jogadores que devam entrar pra agregar nosso time, beleza? Bom, também, comenta aí o que vocês têm achado da nossa Master League, agora que a gente já tem um título, e agora a gente tem esse foco de montar um time pra UEFA Champions League. Será que a gente consegue? Conto muito com o apoio de vocês, então, muito obrigado por tudo, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Tamo junto nessa, Deus abençoe vocês, valeu, falou, e eu fui!